Olá pessoal, por esses dias que estão percorrendo o centro de Cuiabá, eu contei um percurso de 200 metros numa rua, uma rua comercial e comércio que é um comércio muito efusivo, um lugar de concorrência, contei 22 lojas fechadas num percurso de 200 metros, ou seja, dois quarteirões, 22 lojas fechadas. E isto, evidentemente, está ancorado em números. No Brasil, o ano passado, fecharam 800 mil empresas, a maioria, quase 100% lojas pequenas de comércio, a maioria, e que não irão reabrir, ficaram fechadas definitivamente, quase um milhão de empresas. De 10 empresas, 4 fecharam, 4. Então, as 2 milhões de empresas que ficaram abertas, também demitiram, além das lojas que fecharam, que foi demitido o próprio dono e os empregados. Isso tem um reflexo direto na classe trabalhadora, inclusive na força de trabalho. E temos, então, o número de desempregados. Em 2020, foi 15%, quase 15% de desempregados, pessoas procurando emprego que não encontraram. Ou seja, quase 15 milhões de pessoas desempregadas. Bom, e como é que isso reflete na estatística, em relação à pobreza? Nós temos hoje, em extrema pobreza, extrema pobreza é aqueles que ganham menos de 200 reais por mês, por mês, menos de 200 reais. Nós temos cerca de 13 milhões de pessoas na extrema pobreza. Que, inclusive, voltamos ao mapa da fome. E temos mais de 50 milhões de pessoas que estão na pobreza. O que é pobreza, estaticamente falando? São pessoas que vivem com menos de 400 reais por mês. 400 reais. 400 reais. Então, o que nós temos é uma tragédia. Uma tragédia. E por que de tudo isso? Ah, é a pandemia. Não, senhor. Não é pandemia. Aquelas pessoas sempre disseram que a pandemia era de mentira, que o coronavírus não existia, que não existe, que é a grande imprensa, a grande mídia que fica mentindo pra divulgar o Bolsonaro. Não tem pandemia, segundo essas pessoas. Tanto é que não existe pandemia e nem o coronavírus. A covid não existe, a covid-19. Tanto é que não vão tomar vacina porque o vírus não existe. Simplesmente assim. Então, não pode julgar a culpa em pandemia. Não, senhor. O responsável tem nome. Chama-se Bolsonaro. O incompetente... Mas não é só incompetente. Só incompetente já estaria destruído o Brasil. É um corrupto. Os seus quatro filhos também são corruptos. Há 30 anos o Bolsonaro é corrupto. Corrupto de carteirinha. Há 30 anos. Lógico que a maior parte das pessoas não sabe disso. É um corrupto. Sempre desviou dinheiro. Sempre teve funcionário fantasma. Sempre viveu à custa do Estado. Um corrupto, sim, senhor. E quando você une uma pessoa que é corrupta e incompetente, destrói tudo. Destrói um país. Bom, mas como é que chegou isso? Como é que se reflete no dia a dia da gente? Simples. Quando você não tem consumo, as empresas fecham. Simples. E por que que não tem consumo? Porque a carne de segunda está em 40, 50 reais. Carne primeira está mais de 100. O gás de cozinha está mais de 100. O arroz chegou a 40, 50 reais o arroz. Então, você tem um dólar a quase 6 reais. Um euro quase a 6 reais. Bom, mas ninguém pobre não viaja, é verdade. Mas pobre come pão, que é o trigo importado. Pobre consome um monte de coisa que é importado. E compra em dólar e euro. Tudo que é importado. E aí nós temos uma situação perversa que é o agronegócio. Os bilionários não pagam imposto. No Brasil, quem paga imposto é pobre, classe média. Ricos, milionários, bilionários, não pagam imposto. Tem isenção de tudo que é tipo. Eles se utilizam do Estado para ficar cada vez mais ricos. Aí nós temos exemplo de tudo que você imaginar. Então, nós temos um governo que serve os bilionários, um governo corrupto e incompetente. E, acima de tudo, fascista. Olha, essa tríade fascista, incompetente e corrupto quebra qualquer país. Isso provou agora a vacinação. Não consegue comprar seringa. É o último país a ser vacinado. Nós temos uma logística das menores do mundo para vacinação. E, no entanto, nós seremos últimos a ser vacinados. É muito triste. E a culpa é sua, Bolsonaro. Não é de pandemia. Abraço. E a culpa é uma actionsa.